Qual a palavra, V. Exª? Eu gostaria de discutir a matéria, Sr. Presidente, porque infelizmente na próxima terça eu estarei em missão na China com mais de 50 empresários do agronegócio brasileiro para ampliar as nossas negociações com aquele país. Mas eu gostaria aqui, Sr. Presidente, de deixar uma palavra a respeito do tema. Primeiro, parabenizar o senador Jucá pela maestria de construir um texto que fosse justo, que seja justo com o Brasil, que seja justo com os produtores rurais, com os trabalhadores do Brasil. Se nós não tivermos uma definição explícita do que é, Sr. Presidente, o trabalho escravo, nós vamos fazer injustiça com os produtores do país. E vamos também fazer injustiça com aqueles trabalhadores que, de fato, forem maltratados e que, de fato, forem escravizados. Porque a lei, quando diz trabalho degradante, jornada exaustiva, Sr. Presidente, não deixa condições de provas para que a Polícia Federal possa encontrar as provas para condenar aquele que, de fato, cometeu trabalho escravo. Da onde que eu tirei essa argumentação? Eu tirei essa argumentação da vida diária, mas principalmente do relatório da comissária especial da OIT, que veio fiscalizar o trabalho escravo no Brasil. E ela constatou que a legislação brasileira é vaga, não tem definição explícita para que a Polícia Federal possa produzir provas contra os que, de fato, são perpetradores de trabalho escravo, Sr. Presidente. Então, o senador Jucá pretende aqui fazer esta definição de que o trabalho escravo é aquele escrito pela OIT, pela Convenção 29, cujo Brasil é signatário, que determina que o trabalho escravo é aquele, Sr. Presidente, que submete o trabalhador a trabalho forçado, que restringe a locomerção do trabalhador por meio de dívidas contraídas com o empregador ou preposto, ou que não oportuniza transporte em caso do trabalhador querer ir embora da fazenda. É aquele patrão que obriga o trabalhador a ficar na sua propriedade sobre armas, sobre força e sem salário. Este é o trabalho escravo. Com relação à segunda parte da lei, do artigo 149 do Código Penal, que também inclui, como trabalho escravo, a jornada exaustiva e o trabalho degradante, nós não queremos em nenhum momento absorver pessoas que maltratam os seus trabalhadores. Mas a jornada exaustiva, ela é muito fácil de ser definida em lei. Eu canso de perguntar aos jornalistas aqui presentes e de todo o país, quantas horas eles trabalham quando o Congresso Nacional vota até meia-noite, até uma hora da manhã. E todos são unânimes em responder que trabalham mais de 12 horas para acompanhar o Congresso Nacional. Isso é jornada exaustiva, mas não significa que a Folha de São Paulo, que o Estadão, que a Veja, que o Correio, que o Valor Econômico esteja escravizando os seus jornalistas. Estão praticando jornada exaustiva, que pode trazer penalidade? Pode. Deve trazer penalidade para uma jornada exaustiva? Óbvio que deve ter. Mas isso não é escravo. Mas nós temos que aplicar multas, sim, para quem não tem o cuidado do descanso do seu trabalhador. A mesma forma, senhor presidente, é o trabalho degradante. O trabalho degradante pode ser definido numa conversa coloquial entre duas pessoas que pode mencionar que alguém está vivendo de forma degradante. Mas, na verdade, quando o fiscal do trabalho chega na propriedade rural para definir o que é degradante, não tem a definição certa. E nessa hora, quando o Ministério do Trabalho acusa aquele patrão de praticante de trabalho escravo, não encontra provas para incriminá-lo. Mas, neste momento, desde a fiscalização do Ministério do Trabalho até a condenação administrativa de que praticou trabalho escravo, o nome daquela pessoa fica exposta na internet, numa lista suja, trazendo inconvenientes e problemas que podem perpetuar para o resto da vida. Senhor presidente, nós estivemos numa fazenda no Pará com o senador Flecha Ribeiro, com o senador Jarbas Vasconcelos, três rapazes na faixa de 25 a 30 anos, proprietários rurais, que tinham mais de 2 mil trabalhadores trabalhando na usina de açúcar e álcool. Todos os trabalhadores tinham cartão magnético para sacar dinheiro no banco para garantir o seu salário. Eu nunca vi escravo que tenha cartão magnético e eletrônico para sacar dinheiro no banco. Mas, estes três proprietários rurais, jovens proprietários rurais, foram obrigados a demitir mais de 2 mil trabalhadores, foram acusados de trabalho escravo e tiveram prejuízos enormes, não só os patrões, mas os trabalhadores que perderam o seu emprego. Então, essa confusão de auditores do trabalho, alguns de boa fé, mas muitos de má fé, que odeiam a propriedade privada, que odeiam o patrão rural, que têm preconceito ideológico, está encontrando em situações, descumprimentos administrativos, puramente administrativos, como trabalho escravo. Será que é só no campo que tem produtores rurais que deixam de assinar a carteira por algum tempo dos seus trabalhadores? Não! Está errado, está. O trabalhador tem direito da carteira assinada. Mas o fato de não ter assinado de 10, de 100 trabalhadores, 3 trabalhadores sem assinar ou até 100, isso não é trabalho escravo, se os trabalhadores estiverem recebendo, se eles tiverem o direito de ir e vir. Mas, senhor presidente, não estamos defendendo que não assine carteira. Absolutamente! A carteira é uma obrigação, é um direito do trabalhador. Mas nós não podemos criar uma luta, uma luta entre patrões empregados do campo, uma luta fictícia. Existem distorções, existem pessoas malvadas, pessoas que não cumprem e tratam mal os seus trabalhadores. Quero dizer que eu, como senadora da República, não defendo essas pessoas. A CNA não representa essas pessoas, aqueles que praticam o mal verdadeiro de escravizar os seus trabalhadores. Por isso, eu peço aos colegas, senadores da República, que possam avaliar na próxima semana, terça-feira, essa definição elaborada pelo senador Jucá, que está obedecendo y-litre à Convenção 29 da OIT, que aquilo sim é o trabalho escravo e que as fazendas deverão ser expropriadas, mais, descumprimentos administrativos, que nós condenamos da mesma forma, falta de água potável, falta de carro para ir e vir do trabalhador do seu emprego, casas em condições de habitação, banheiro para que as pessoas possam usar de forma decente. Tudo isso nós apoiamos, tudo isso nós defendemos. Nós fazemos um trabalho de conscientização por todo o Brasil, nas fazendas mais distantes, levando a NR31, mostrando aos patrões que é preciso tentar cumpri-las o mais rápido possível. Mas não são pessoas de má fé, senhor presidente. Não são pessoas que querem destratar os seus trabalhadores. São pessoas que convivem como uma família no campo. Os descumprimentos precisam ser evitados, precisam ser combatidos, mas não podem ser confundidos com o trabalho escravo. Agora há pouco, a fazenda Cutralho, que já foi acusada de trabalho escravo, a fazenda da Cozã, uma das maiores e mais bem estruturadas do país, também é acusada de trabalho escravo. Chegou na Alemanha, boatos de ONGs de todas as espécies, que o suco brasileiro, que vende 60% do suco do mundo, era produzido com trabalho escravo no Brasil. É isso que nós queremos fazer com a produção rural brasileira? É isso que nós queremos fazer com os nossos empresários rurais, que dão tanto orgulho para o país, produzindo emprego, produzindo PIB, produzindo exportação? Não. Não é a imagem falsa que nós queremos colocar lá fora. Aqueles que, de fato, escravizarem os seus trabalhadores, que sejam punidos, que sejam expropriados, que sejam presos. Mas pessoas de bem, pessoas de boa fé, que trabalham noite e dia pelo campo brasileiro, não podem ser tratadas com discriminação, com preconceito, com ideologia, como nós estamos vendo atualmente no país. Encerro agradecendo mais uma vez, senador Jucá, pela regulamentação desta importante proposta à PEC do trabalho escravo. Obrigado, senhor presidente.